Ouvidor, colegas, servidores, empregados, funcionários do Cal Brasil, muito obrigado pela presença de todos e os convido por gentileza para tomar o lugar nas mesas de trabalho para que possamos iniciar o nosso trabalho, a nossa tarefa de hoje. Temos alguns colegas, conselheiros estaduais presentes também, grupo, bem-vindos todos, muito bom tê-los aqui também. Talvez nós pudéssemos nos dispensar do hino nacional brasileiro, que já ouvimos, no plenário do Congresso Nacional, mas como o colega Napoleão não foi, acho que teremos que... Mas sabe que é uma maneira de, pelo menos, das pessoas, quando tocam o hino, as pessoas param de conversar e vêm. Às vezes é uma maneira, né? Então vamos colocar, Daniela, vamos colocar o hino nacional, aquela versão do companheiro Oscar Niemeyer, em homenagem à data natalícia do Oscar, que se vivo fosse, estaria completando uns 150 anos hoje. Por aí, né? O outro, o outro, o do Oscar Niemeyer, né? Que hoje é dia 15, né? Não está aí? Encontrou? Ah, ótimo. Então, convido os colegas para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Bom, vamos lá. Amém. 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 Obrigado. Convido, então, a... Já temos quórum. Vamos passar a verificação da pauta, que ontem, na discussão com o Conselho Diretor, fizemos ligeiros ajustes, que submetam aqui ao plenário. Teremos um breve, bastante breve hoje, período de comunicações. E, dentro dessas comunicações, o relato. Temos aqui a presença do nosso colega presidente do IAB Nacional, Sérgio Magalhães, que nos traz aqui um relato sobre o atual estágio dos preparativos para o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, de 2020. Na ordem do dia, temos, no item 6.1, projeto de liberação plenária que aprova nova resolução sobre a inclusão no CSC de serviços sob adesão e o sistema de controle e cobrança de dívida ativa. Origem, a Comissão de Planejamento e Finanças e colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados. 6.2, projeto de liberação plenária que homologa a prestação de contas do Cal Maranhão, referente a 2015. Também, também... Está saindo? Está? Alô? Também origem da Comissão de Planejamento e Finanças. Item 6.3, projeto de liberação plenária sobre resolução que aprova a primeira reprogramação do Plano de Ação e Orçamento de 2016, também do Cal Maranhão. Origem, igualmente, Comissão de Planejamento e Finanças. 6.4, projeto de liberação plenária que aprova os planos de ação e orçamento dos Calos dos Estados e do Distrito Federal, referente ao exercício de 2017. Também, CPFI. E, por fim, apresentação das diretrizes para alteração do Regimento Geral do Cal Brasil. Origem, Comissão de Organização e Administração. Alguma observação, alguma dúvida a ser esclarecida sobre a nossa pauta? Podemos seguir nessa ordem? Então, vamos lá. A ata da 18ª reunião plenária é ampliada. Os colegas tiveram a oportunidade de verificar a ata da reunião. Temos condição de votar? A ata pergunta aos colegas presidentes, colegas conselheiros. Todos estão a par. Pode colocar na tela, por gentileza? Enquanto coloca na tela, vou fazer um comentário aqui breve. Bom, os colegas, creio que quase todos estão sabendo, para cada presidente de Calo Estadual e para cada conselheiro, e também para os presidentes das entidades nacionais aqui presentes, há um caderno tamanho A3, com os 210 projetos que contribuíram para a discussão sobre a nova sede do Cal Brasil e do IAB do Distrito Federal. Além dos 210 projetos concorrentes, nós recuperamos um projeto original do Oscar Niemeyer para a Casa dos Arquitetos em Brasília, projeto que ele elaborou no final dos anos 60, começo dos 70, para um outro terreno, na época do IABDF, situado na Asa Norte. e um projeto do colega Alias Furtado, que foi objeto de um concurso também para o mesmo terreno no final dos anos 70. Então, recuperamos esses dois projetos para colocar também nessa publicação. Esse caderno é de tiragem bastante pequena, porque é um pouco caro, mas fizemos também um DVD com os mesmos desenhos, com a mesma organização, um DVD, que será encaminhado a todas as escolas de arquitetura, aos sindicatos estaduais, departamentos do IAB, às BEIAS, que recentemente inaugurou mais uma representação em Minas Gerais. Enfim, para todos os que tiverem interesse, e, principalmente, para nós utilizarmos na discussão, na defesa do concurso público, como modalidade mais adequada, mais completa para a licitação de projetos. Quer dizer, mostrar para os gestores públicos a diferença que é se contratar um projeto já sabendo o que está sendo contratado, já depois de ter passado por um debate longo, e, diferentemente das outras modalidades de licitação, menor preço, preço e técnica, onde se contrata o projeto, contrata o escritório, para depois ele resolver um problema. Contrata para que depois o problema seja resolvido. E, além do ganho de tempo, quer dizer, hoje, quando assinarmos o contrato para esse projeto, já temos o estudo preliminar pronto. É só o desenvolvimento. Em outras modalidades de licitação, após a homologação, como fizemos ontem, aí que vai começar a estudar, e vai ter pelo menos 30 dias para apresentar o estudo preliminar. Então, tem todas as vantagens. Ganha-se tempo, ganha-se... E, além da transparência, da correção. Eu estou enrolando aqui, viu? Eu estou falando o que todo mundo, todos os colegas aqui já têm conhecimento e sabem mais do que eu, enquanto espero que coloque na tela a nossa ata. Daniela, se houver algum problema, nós podemos alterar a ordem, vemos daqui a pouco, não faz grande diferença, viu? Vírus? Enquanto o Word abre, eu vou abrir aqui para os colegas, que eu ganhei. Só eu que ganhei. Quem quiser, é baratinho, viu? Quem quiser, é baratinho. Tem ali na bancada de Rondônia. Muito obrigado, viu, Raíssa? Pronto. Chega de enrolação. Vamos lá. Ou não vamos? É o antivírus. O que será que aconteceu, hein? O que será que aconteceu, hein? Pronto, vamos lá. Então, pergunto aos colegas, se estão informados sobre a ata e se ela reflete bem as discussões da 18ª reunião plenária ordinária ampliada, se ela reflete bem a descrição dos trabalhos, se podemos aprová-la, então. Então, não havendo manifestação, para ganhar tempo, Daniela, está com o equipamento aí de votação já disponível? Se não... Se não... Se não... Se não... Então, vamos lá. Então, peço aos colegas, os que aprovam a ata como está, por gentileza, digitem 1. Sim. Os que não aprovam 2, não. Os que preferem se abster, 3. Podemos entrar em regime de votação? Só um instantinho. O senhor está aí? Pronto. Rodrigo, acho que você deve estar com o da colega Gislaine aqui. Você pode trazer, por gentileza. Então, vamos lá. Não, não abri a votação ainda, não. Vamos lá. Pode zerar, por gentileza. Zerar. Daniela? Acho que tem que zerar primeiro, não é? Só um minutinho. Já já entramos em regime de votação. Pronto. Vamos lá. Em regime de votação. Se alguém não pegou o bagulhinho, está à disposição lá fora. Pode? Mato Grosso do Sul, Roraima, Rio Grande do Sul. Eu declaro o voto pelo Espírito Santo, sim, senhor presidente. Obrigado. Então, concluído o regime de votação. Concluída a votação. Então, 22 votos, sim, 4 abstenções. Muito obrigado, pessoal de apoio. Vamos lá, vamos em frente. Comunicações. Palavra aberta aos colegas presidentes, colegas membros dessa reunião, conselheiros do Cal Brasil, alguma manifestação, alguma comunicação, registro? Não? Colega Heitor? Presidente? Bom dia a todos. Só gostaria de registrar a nossa nova sede, a inauguração da nova nossa sede, que propiciou a maior visibilidade do Cal Alagoas perante a sociedade. Também uma economia de 67% do nosso orçamento. Isso representa a ocupação de uma área de em torno de aproximadamente 170 metros quadrados. Resumido antes, em uma pequena sala, hoje nós contamos com uma área com certo conforto, que abriga bem as nossas necessidades. E que está aberta a todos os colegas que queiram nos visitar. Serão bem-vindos. Por enquanto, só. Muito obrigado, presidente. Parabéns. Nós acompanhamos. O colega Heitor regularmente nos informava dessa conquista nova do Cal Alagoas. E eu fico muito feliz. Agora, há poucos dias, estive lá no Cal Santa Catarina, vendo também a sede muito bem organizada, que eles estão dispondo lá. E em todos os estados, nós temos visto os que não têm sede própria ainda, já com sede muito bem organizada, e diversos estados já conseguindo esse êxito, de ter uma sede. Nós somos arquitetos, sabemos o que simboliza isso, também para nós, na construção do Conselho, a corporificação da nossa existência. O colega Patrícia também está inaugurando uma sede própria no Rio Grande do Norte. Hoje, o Cal Brasil também vai homologar, vai premiar o concurso e começar os preparativos para a contratação do projeto. Vamos lá, vamos ver como estaremos no próximo Dia Nacional do Arquiteto, daqui a um ano. o colega Heitor Maia, e, na sequência, o colega Gislaine Saipro. Bom dia, presidente, bom dia, colegas conselheiros federais, bom dia, presidentes estaduais. É só para poder complementar esse informe do Cala Lagoas, e deixar claro que, para nós, Cala Lagoas, isso é um marco muito importante. Se para outros não são, para nós é muito importante. Tem um simbolismo muito, muito importante. É uma maneira de que a gente encontrou de não só ter instalações proporcionais e dignas ao nosso tamanho, feitas com o pé no chão, feitas a partir de resultados de economias em função de uma gestão, uma gestão, na minha avaliação, séria, uma gestão que tem prioridades e que atua exatamente no que nós entendemos que o Cala deve atuar. Em segundo lugar, dizer, presidente, que nós até iríamos fazer essa inauguração antes, não seria ontem, mas, em função da situação financeira, nós não tínhamos recurso para fazer um evento que marcasse essa data aqui para nós, que, como repito, é muito importante. Então, adiamos, adiamos para fazer esse evento, junto com a memoração do Dia do Arquiteto, e junto com a premiação que nós fazemos já no segundo ano, e que se tornou já um evento no nosso calendário anual, que é a premiação dos trabalhos finais de graduação, com ênfase a trabalhos de projeto, projeto de arquitetura, de projeto de urbanismo, de projeto de paisagismo. Então, pretendemos continuar e tornar esse projeto permanente, com essa premiação anual permanente. Então, é isso, eu acho que nós somos o primeiro Cal básico a ter sede própria, funcionando, com esses recursos, é bom que se deixe bem claro, os recursos de economia do Cala Lagoas. Então, o Cala Lagoas utilizou sempre, de forma adequada e consciente, os recursos que vêm do fundo de apoio, que, no nosso caso, é muito pouco, muito pouco. E nós, esse ano, voltamos ao fundo de apoio só em função da contribuição do CSC. Então, o recurso que vem do Cala Lagoas, através do fundo, é para complementar o pagamento do CSC. O resto são recursos que vêm dos arquitetos alagoanos e fruto do trabalho do Conselho de Lagoas. Então, até isso. Obrigado, presidente. Obrigado, Heitor. É isso. Eu acho que cabe até um registro aqui, que eu fiz lá atrás, sei lá, uns quatro anos e meio atrás, fazer um novo registro sobre essa questão da sede. O Cal Brasil funciona numa... a maior parte do seu espaço de funcionamento é um imóvel da Secretaria do Patrimônio da União, cedido ao Cal. E hoje já alugamos várias outras salas, além dessa sala plenária, que temos que alugar todo mês também para realizar nossas reuniões, ou quando há algum seminário, algum evento, precisamos alugar. Então, eu renovo aqui esse registro. Esse espaço do patrimônio da União que nós ocupamos, na verdade, foi obtido pelo Cal do Distrito Federal, que gentilmente, generosamente, cedeu para o Cal Brasil, entendendo a necessidade do Cal Brasil se instalar o mais rapidamente possível, já que naquele início o Cal Brasil centralizava praticamente todos os serviços para os Cal dos Estados e do próprio Distrito Federal. Então, o Cal DF cedeu para o Cal Brasil, gentilmente, graciosamente, sem cobrar um tostão, sem nada, e espero até, na realização da nossa sede, Heitor, que seja o mais rápido possível, até para nós podermos devolver o espaço que nós ocupamos para o Cal do Distrito Federal, para que eles ocupem também como um espaço próprio e tudo. Então, fica aqui registrado, consignado na nossa ata, mais uma vez, o nosso agradecimento ao Cal do Distrito Federal. Colega Gislane, na sequência, colega Maria Elisa Batista. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui, diante dos colegas, em nome dos arquitetos do Rio Grande do Sul, aqui ao lado do presidente Joaquim, as palavras muito tocantes e muito emocionantes que foram ditas na cerimônia anterior com relação ao presidente Pi. Quero registrar aqui a emoção que a gente teve em ver a homenagem que foi feita para o nosso presidente Pi, falecido recentemente, e que nos deixa já uma saudade muito grande. Então, agradeço aqui, diante de todos os colegas. Na verdade, eu pedi para me manifestar apenas para registrar aqui a vocês, junto com todos os colegas, nesse dia tão importante para nós, e diante dos gestores aqui do Conselho de Arquitetura, CalBR, Caldos Estados, a gente mostrar aqui o momento que nós tivemos quando recebemos, então, a primeira certificação do Ministério do Planejamento, agora faz duas semanas, e tem apenas algumas imagens para que os colegas possam se inspirar a aderir, ou os que aderiram, a implementar mais fortemente a gestão através do GES Pública, conforme todos aqui têm acertado. Então, passamos aqui, foi um evento lúdico, foi um evento bem diferente, nós tivemos a participação de todos os CAUs, porque, paralelamente, havia um evento de gestores financeiros, contábeis, então, o plenário aqui estava cheio, e foi muito legal, muito emocionante, a gente ter chegado já, no caso, com um conselho tão jovem, ter investido em gestão, e já estar acolhendo os primeiros frutos dessa iniciativa. Então, a gente está apenas mostrando ali, registrando a importância de se aderir ao GES Pública, a fazer os esforços necessários para que a gente tenha a melhor gestão no conselho. Eu acho que isso já está terminando. Nós tivemos todo o corpo funcional do CAU que está trabalhando nos grupos de trabalho, participaram, eles mesmos montaram esse evento, um evento completamente diferente, que surpreendeu, inclusive, os representantes do Ministério do Planejamento, que, mais de uma vez, a gente é testemunha, nos declararam lá que o CAU é o máximo, porque eles nunca esperavam que a gente pudesse fazer algo tão diferente numa cerimônia que seria protocolar. E foi feito, realmente, por iniciativa do próprio corpo funcional do conselho, foi feito um trabalho bem diferente. E eu acho que muito importante. Tinha um grupo de teatro também que participou, falando muito sobre as inquietações de lideranças, etc. Foi muito engraçado. Alguns personagens ali de caos de estados, a Vera, lá de Pernambuco, teve brincadeiras, enfim. O que é importante, eu acho, registrar, colegas, que seja lá quando a gente puder investir nisso, que é algo fundamental para o avanço do nosso conselho, em termos de gestão, naturalmente. Esse representante do Ministério do Planejamento, mas, assim, se rasgou em elogios para o CAL, pela forma como tinha se arrumado de integrar as pessoas e, efetivamente, fazer uma premiação e destacar toda a importância da gestão em um evento muito diferente e bastante qualificado. Então, era isso, colegas. Apenas uma comunicação. Nossa aplausos aí para a colega Gislaine e os empregados do CAL Brasil e dos caos dos estados que participaram dessa sessão. É realmente muito interessante, muito criativa. Parabéns, Gislaine. E, sobre o início da manifestação da Gislaine, realmente nós sentimos muito, quer dizer, num momento em que se fecha mais um ciclo, quer dizer, ano a ano vamos fechando ciclos, essas datas servem um pouco para a gente olhar para trás, ver o que foi feito, ver quem fez, e essa primeira reunião festiva, sem a presença do Pi, realmente nos entristece um pouco, mas nos alegra porque sabemos que foi um colega realizador, um administrador também muito competente, um jeito que tem sorte no que faz. Acho que tem sorte justamente porque tem a alma boa, quer dizer, procura ver as coisas da melhor maneira e privilegiar o trabalho dos que o acompanham, sem abrir mão da sua liderança, do conhecimento, da responsabilidade que ele carregou, particularmente no CAL, para não falar da sua vida inteira como diretor de faculdade, fundador da ABEA, essa coisa toda que todos os colegas aqui conhecem. Eu quero, então, cumprimentar o Joaquim, sabendo, pela própria personalidade do Pi, pela importância que ele teve lá para os colegas do Rio Grande do Sul, eu sei e conversei com o Joaquim no dia do falecimento do Pi, no dia do velório e depois a cremação dele, e vi a emoção do Joaquim por ter que assumir, em definitivo, a presidência do CAL Rio Grande do Sul na sequência do colega Roberto Pi. Eu acho que ele deu ao CAL Rio Grande do Sul a dimensão, a importância, a seriedade que nós esperamos desse conselho que a gente, depois de tanto tempo, construiu. E é esse o tom que deve ser mantido, ser levado adiante. Então, eu cumprimento também o colega Joaquim Rares, desejando o maior sucesso nesse trabalho durante esse ano, e ao colega Clóvis Ilguen Fritz, que eu fiquei sabendo que é o novo vice-presidente do CAL Rio Grande do Sul. Acho que é uma honra para o CAL do Rio Grande do Sul ter também um vice-presidente como o Clóvis, e para todos nós ter essa dupla, o Joaquim Rares e o colega Clóvis Ilguen Fritz à frente daquele grupo admirável de conselheiros do Rio Grande do Sul. Parabéns, e continua contando conosco, como sempre o CAL do Rio Grande do Sul contou. Estamos sempre à disposição, viu, Joaquim? Por gentileza, colega Maria Elisa, obrigado, e desculpe a demora em passar a palavra. Companheira. Até tinha pensado em não me manifestar, mas, primeiro, bom dia a todos. Eu quero dizer que eu afirmar agora a importância desse dia para os arquitetos e urbanistas dizer que eu estou ciente do significado de uma sessão comemorativa no Congresso Nacional. E vou justificar a minha ausência com muita tranquilidade, dizendo que Minas estava muito bem representada pela Vera, tão como pessoa física. Eu quero dizer que há momentos em que a única forma de protestar é dizer não. e acho que nesse momento brasileiro eu não consigo ver nenhum motivo para a gente comemorar naquela Casa Legislativa. E talvez daqui a uns 20 anos, pelos planos que estão sendo ali traçados. E eu espero que o Conselho, nesse ano que a gente ainda tem dessa gestão, se manifeste com muita firmeza contra esse assalto que está sendo perpetrado à Constituição. E eu vou pedir que vocês desculpem mesmo ao Moro. Fica registrado, colega Maria Elisa. Enfim, a sessão. Eu acho que aquela casa é uma casa do Brasil, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Não podemos abrir mão dela. Temos que trabalhar com afinco para aperfeiçoar a representação da sociedade lá, no que nos couber e competir. inclusive a representação dos arquitetos. Acho importante que a gente trabalhe, incentiva os colegas que têm vocação para isso, que realmente se apresentem às câmaras de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, enfim, para dar uma contribuição maior. A própria formação, independente de partidarismos, a formação humanística dos arquitetos, a formação ampla, o conhecimento amplo que nos traz as atribuições que nós desenvolvemos, certamente vão enriquecer essas casas de leis todas. Agora, de fato, acho que nós não podemos abrir mãos dela, e com todo o respeito à manifestação de Maria Elisa, eu entendo o que ela sente e a maneira como ela registra aqui o seu pensamento, mas entendo que é uma casa do Estado, é uma instituição do Estado e que nós não podemos abrir mão. E foi, acho que mais uma vez, uma felicidade termos a alegria de viver aquela sessão presidida por um colega nosso, que já foi prefeito de uma grande cidade brasileira e deputado federal, enfim, um lutador pelas causas da profissão, que é o... companheiro Edmilson, que presidiu aquela sessão e com muita competência, como sempre, e emoção, é um professor entusiasmado, o Edmilson se manifesta muito bem e foi bom também. Então, é o caso de se pensar ao tempo em que se protesta, mas também preservar o entendimento de propriedade a quem pertence àquela casa, apesar de qualquer diferença que tenhamos, aquela casa é nossa também, mas fica registrado naturalmente, Maria Elisa. E agradeço. colega Manuel, por favor. Alô? Bem, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa sessão e por esse ano que se finda também. Gostaria de fazer dois destaques aqui, presidente. Claro que a gente tem que respeitar a opinião dos outros conselheiros, das outras pessoas, mas eu vou dizer o seguinte, foi muito boa a solenidade, com muita gente envolvida, e foi melhor do que o ano passado. eu achei bem mais consistente, com pessoas se envolvendo na solenidade, e vou dizer o seguinte, quem não foi, perdeu. Bom, outro assunto, eu quero fazer um elogio ao conselheiro Heitor, o qual nós fazemos parte da CPFI. Muitos estão falando do Cal Tocantins, pela eficiência, e nós damos parabéns pelo Cal Tocantins, mas eu queria destacar aqui o trabalho do conselheiro Heitor, junto ali na CPFI, a luta dele estabilizar o Cal Alagoas, naquele momento difícil que o Cal Alagoas estava passando, com a possibilidade de retornar um Cal básico, a luta dele, o empenho dele, e hoje, ele relata aqui, e a gente já viu pelo Facebook, já viu a notícia da inauguração da sede. Então, enquanto muitos reclamam que não tem jeito, que é difícil de administrar, eu acredito que esses exemplos, Tocantins, Alagoas, que é um exemplo de gestão. Eu acho que falta para nós regaçar a manga e começar a buscar soluções. E os exemplos começam aí a aparecer com essas ações de realmente de realmente um comprometimento com os KUF, cada um, cada presidente, ou cada conselheiro, regaçar as mangas e auxiliar esse processo de gestão e ainda de adequação por seis, cinco anos. Então, eu queria deixar aqui o parabéns ao estado de Alagoas, ao caldo de Alagoas, pelo belo trabalho que fizeram e deixar aí esse grande exemplo para que a gente pudesse segui-lo. Muito obrigado. Obrigado. Não havendo mais inscritos, eu vou, então, colega Raíssa? Não? Colega Patrícia? Presidente Haroldo, peço-lhe permissão para, em seu nome, saudar todos os colegas pelo nosso dia, não só os aqui presentes, mas também os do meu estado, do Rio Grande do Norte, que escolheram, como eu, exercer essa profissão, que para mim é uma honra, que eu considero uma profissão muito bonita. Presidente Haroldo, é só para deixar uma mensagem aqui. O CAL-RN, nesse ano de 2017, ele começa a se debruçar por um dos temas que é muito crucial para nós, arquitetos, que é a defesa do patrimônio histórico. Vamos no viés dessa campanha que o CAL inicia agora, que precisamos cuidar de nossas cidades. Então, a gente está integrando um grupo, não só de órgãos públicos, mas de várias entidades, inclusive também entes privados, que vão iniciar na cidade do Natal um levantamento do que é que a gente precisa e deve preservar. Não pela questão do tombamento, mas pela preservação de prédios que a gente considera formadores da história da cidade. A gente precisa cuidar disso, e eu acho que o arquiteto, ele tem que capitanear, ele tem que estar à frente dessas ações, como formador de opinião, e mostrar para a sociedade que toda cidade precisa da arquitetura para contar a sua história. é só para noticiar isso e para dizer também aos colegas aqui presentes que os estados que já se debruçam sobre esse tema do patrimônio histórico, que a gente possa conversar, interagir, trocar ideias de como é que estão, o que é que está acontecendo nos estados, para que a gente possa construir algo positivo nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho formidável que está realizando no Rio Grande do Norte. Bem, não temos mais inscritos, então, eu vou convidar... Ah, por favor, colega Arnaldo. Em mantermos a nossa instituição funcionando com toda essa plenitude, apesar dos cortes enormes que a gente teve que fazer por conta do nosso orçamento. A gente está quase beirando, passou dos 20%, a menos na arrecadação, cortamos o que podíamos cortar, estamos já no máximo. Então, eventos e comemorações de final de ano e redução na carga horária de muitos dos nossos colaboradores, todos os colaboradores de... como é que chama? Os técnicos e os de livre provimento. Então, a gente cortou, isso é meio expediente, ou seja, estamos no básico do básico, quase entrando no local básico, e com esforço também para sermos criativos no aumento da nossa receita. A nossa receita tem que aumentar, mas sem querer ter aquela atitude do conselho anterior, de simplesmente pensar na arrecadação. Nós só fazemos uma ação dentro das universidades e da sociedade que envolve os arquitetos, nos encontros que a gente tem, nas instituições, para que a orientação e a disciplina seja instaurada em terceiro lugar a fiscalização geradora de receita. E uma coisa que a gente está procurando dentro do Fórum de Presidentes, temos soluções criativas para que isso seja implantado em todas as organizações que estão com problema de arrecadação. Então, nós tivemos a notícia que tivemos o segundo lugar em uma gesta pública, naquela coisa da gesta pública, quer dizer, nós estamos funcionando direitinho, fazendo um esforço danado de funcionar direito. Nossa equipe é bem afinada, acho que o pior de lá sou eu mesmo, e a turma é muito boa, e relatar que a gente faz esse esforço. E estamos precisando de sugestões, se alguém tiver alguma, além desses fóruns que a gente tem, desses encontros, se a gente lembrar, o Arnaldo está precisando, o CalBR está precisando de um empurrãozinho, criamos isso, vamos discutir, nós estamos dispostos e muito necessitados em receber essa colaboração. É isso aí. Obrigado, Arnaldo, e parabéns pela gestão que você está realizando lá. Já está em obras o concurso, o projeto do concurso já foi concluído? Por conta dessa questão financeira. Então, a gente teve que arranjar a casa para iniciarmos agora no início do ano. A nossa verba já está comprometida para isso. Que bom. Espero que você possa inaugurar essa nova sede, ainda na nossa gestão. E, desde já, me convido, me convido para estar lá. O tapete vermelho já está preparado. Está bom. Obrigado, Arnaldo. Parabéns. Bem, agora acho que não temos mais inscritos, não é? Não, não? 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 Então, eu vou convidar o colega Sérgio Magalhães, colega presidente do IAB, para a apresentação do relato sobre os preparativos para o 27º Congresso Mundial de Arquitetos no Rio de Janeiro. Por gentileza, Sérgio. Se você preferir fazer sentado, por favor, tem aqui uma cadeira para você. Se preferir fazer em pé, a tua conveniência, como você achar melhor. Ok. Obrigado por estar aqui, viu, Sérgio? Muito obrigado, colega Arouldo. Bom dia a todos os colegas. Quero agradecer pela oportunidade de estar com vocês e relatar o que tem sido feito para a realização do nosso Congresso Mundial. Especialmente, quero destacar esse convite nesse dia, 15 de dezembro, em que comemoramos o dia do arquiteto e do urbanista e o dia de Oscar Niemeyer. Muito obrigado, colegas. Bom, eu vou fazer uma apresentação o mais objetiva possível e, ao final, havendo dúvidas, estou à disposição para conversar com vocês. Vou começar pelo começo, por favor. Não, slide 1. Slide 1. Obrigado. Agora, como é que comanda? Pode passar. Bom, eu tenho algumas informações sobre a UIA, nossa Organização Mundial de Arquitetos. ela, como se sabe, ela foi fundada logo depois da Segunda Guerra Mundial, junto com naquele âmbito de construção das entidades internacionais apoiadas pela ONU. O IAB é um dos fundadores da UIA. O Brasil, através do IAB, é um dos 28 países membros, fundadores, e hoje a UIA conta com aproximadamente 130 países associados, numa representação de perto de 2 milhões de arquitetos do mundo todo. O IAB, todos sabemos, estará fazendo o seu centenário no ano do Congresso, e nós nos candidatamos, o Brasil, para a organização deste Congresso, na expectativa de ampliarmos o diálogo entre os arquitetos urbanistas e a sociedade brasileira. Mas é bom que reconheçamos que esses congressos, eles existem desde 1948, eles ocorrem a cada três anos, nunca houve um congresso no Brasil, e o último que houve na América Latina foi há 42 anos. O último congresso foi na África do Sul, o próximo será, agora em 2017, na Coreia do Sul, e em 2020, então, no Brasil. Pode voltar. Não. Próximo. Bom, o objetivo central do Congresso Mundial de Arquitetos no Brasil, como eu comentei rapidamente, é nós ampliarmos o diálogo entre a arquitetura, a cultura arquitetônica e a sociedade brasileira. Por mais importante que seja a promoção de um congresso mundial, que é o maior evento que reúne arquitetos no mundo todo, por mais importante que seja, na nossa compreensão, o mais ainda relevante é esse processo ao longo desses anos, que faça com que a nossa profissão possa ser apresentada à sociedade e seja discutida e valorizada as possibilidades da nossa atuação. O tema do Congresso é todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21. Todos os mundos a representar a diversidade da construção do espaço no mundo atual, desde as intervenções mais sofisticadas até a autoconstrução, por exemplo, nas mais diversas situações do mundo todo. Um só mundo porque nós estamos efetivamente interligados e as nossas manifestações, os nossos trabalhos, o nosso modo de ver, tudo isso faz parte de um grande contexto em que interagimos entre nós todos e o mundo todo. E as parcerias nós temos em princípio todas as, vou apresentar aqui todas as instituições internacionais que precisam ou são parceiras na organização dos congressos internacionais organizacionais a partir da Unesco, a UIA é uma uma entidade associada de certo modo à Unesco e as demais instituições intergovernamentais capitaneadas pela ONU, o Exoc, o OMC e o ONU Habitat. Pode ir. Organizações não governamentais de diversos de diversos níveis que são normalmente parceiras na organização de um evento dessa natureza e que se interessam e contribuem para que o debate sobre arquitetura e a cidade alcance uma dimensão plena. Pode ir. Organizações regionais de arquitetos são seis organizações continentais da Ásia, da Europa, da África, etc. E as nossas associações parceiras, também no nível internacional, principalmente aquelas que já ofereceram o seu apoio na candidatura brasileira. Pode ir. Agora eu vou comentar com vocês sobre as atividades preparatórias que estão sendo desenvolvidas desde que a candidatura foi vitoriosa. Em termos de organização, nós privilegiamos a constituição de um conselho de instituições da arquitetura e urbanismo que possam dar sustentação política e o aconselhamento para a organização do Congresso. Esse conselho que nós chamamos de Cial 2020 é um instrumento também que oferece as diretrizes para o comitê executivo que já foi constituído, tem um CNPJ próprio, uma sede específica e que reúne as atribuições para a execução do Congresso em si. Pode ir. Então, esse Conselho de Instituições de Arquitetura e Urbanismo, que é político e é consultivo, é formado pelos presidentes da FNA, do CAU-BR, do CAU-RJ, da ABEA, da ASBEA, da ABAP, da ANPARC, da FAPA, do Cialp, que é o Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, pelo IAB-RJ e pelo IAB-Direção Nacional. Esse Conselho de Instituições se reúne em torno de três meses, a cada três meses, e já fizemos cinco reuniões. ao longo desse tempo também executamos alguns protocolos de cooperação, como com o CAU-BR para o suporte aos emolumentos taxas pela realização do Congresso, que é devido ao IA, o CAU paga o principal, o IAB paga o imposto, que é da ordem de 17,5%. A FNA também tem uma contribuição importante de suporte para a Secretaria do Congresso. O CAU-RJ fez um convênio de apoio à comunicação e a Prefeitura do Rio de Janeiro de apoio à candidatura. Entre os apoios internacionais sem respaldo financeiro, nós temos a FAPA, o Cialpe, a União Africana de Arquitetos, os Países Integrantes dos BRICS, o Instituto Americano de Arquitetos e o Docomomo. Docomomo foi a última das instituições que assinamos protocolo há 15 dias atrás. Neste momento, estamos em elaboração o plano de comunicação, que envolve tudo de mídia e de comunicação até 2020, e também o plano de negócio, que estuda, dimensiona tudo que é relativo à execução financeira, aos orçamentos, desde os primeiros eventos até a finalização do congresso e a sua conclusão alguns meses após o evento. Pode ir. também está em implantação a secretaria com apoio jurídico e contábil. Ela se localiza na sede antiga sede administrativa do IAB no Rio de Janeiro, no edifício São Borja, ora em obras. A relatoria geral, as curadorias e o comitê científico são definidas segundo o regulamento da própria UIA. A relatoria geral, em geral, é um só relator, mas nós, pelas características do trabalho, pelas dimensões do congresso, optamos por fazer uma relatoria com três relatores. Os curadores e o comitê científico são escolhidos a partir da realização do congresso anterior, portanto, a partir de setembro deste ano que vem, quando virá ao Brasil uma comissão da UIA para estudarmos o melhor modo da escolha do comitê científico e das curadorias. Mas os relatores atualmente, pode passar, são três, a relatoria do 27º congresso, então, é composta pela professora Margarete Campos da Silva Pereira, pode ir, que é professora doutora da UFRJ, com larga experiência em estudos históricos e arquitetônicos e urbanísticos, e coordenadora de pós-graduação em urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A segunda relatora geral é a colega Elisabeth França, também arquiteta e doutora, com larga experiência de atuação profissional, sobretudo no desenvolvimento de políticas públicas, atualmente é diretora de CDHU de São Paulo e foi secretária de Habitação de São Paulo. E o terceiro consultor, terceiro relator geral é o colega Anivaldo Vieira de Andrade Júnior, também arquiteto urbanista e doutor, professor da Universidade Federal da Bahia e com grande experiência na área de projetos, sobretudo de patrimônio histórico e artístico, foi coordenador do quarto Arquimemória. Realizamos, a partir deste ano de 2016, concurso para selecionar a marca e plantá-la, a marca do Congresso. Esse concurso foi público, foi realizado em janeiro deste ano, se não me engano, teve a participação de aproximadamente 40 equipes, pode ir, pode ir, e foi selecionado o trabalho do arquiteto Glaucio Campelo e equipe do Rio de Janeiro, pode ir. Essas são imagens do concurso, pode ir, essas duas outras marcas, são segundo e terceiro lugar, respectivamente, o concurso era de marca, mas, de fato, era de todo um sentido de comunicação. Eu só apresento esses dois casos aqui, as marcas específicas, para não ter muita repetição. e a implantação da marca, então, tem várias situações, essa é uma delas, esta é a descrição sumária de como o autor explica, e eu vou ler, assim, cinco círculos que se tocam e interagem em movimento numa mesma dinâmica, cinco cores que vibram em diferentes luzes, a simultaneidade entre duas e três dimensões, a projeção para frente e para trás, a experiência do passado e a visão do futuro, cinco círculos, cinco continentes, cinco mundos, muitos mundos, todos os mundos, um só mundo, a fé na arquitetura. aí os desdobramentos da implantação da marca, os relatórios e cadernos, papel de carta e ofício, outras formas de aplicação, pode ir, banners, painéis, enfim, a marca, então, está em processo de conclusão, a entrega final é hoje. Eventos internacionais preparatórios, nós temos compreendido que o prazo médio no Brasil tem muita dificuldade de ser apreendido. estava comentando na vinda para cá com o Montezuma, esse aspecto, ele me dizia que o Brasil perdeu mesmo a condição de pensar como planejamento. Então, quando se apresenta a perspectiva de se realizar um congresso em 2020, para todos fica a imagem de que é uma coisa muito distante e que ainda não há condições de se definir os melhores instrumentos. Isso se dá, inclusive, quanto ao lugar. Então, tendo em vista essa experiência e tendo em vista que os demais eventos articulados eventualmente ao Congresso, que são produzidos pelas diversas instituições que temos. Tenho uma dificuldade grande de fazer o vínculo entre o tema do Congresso e os temas específicos. Estudamos a hipótese que já está aí em desenvolvimento de se fazer três eventos preparatórios internacionais anuais 17, 18 e 19, mais ou menos seguindo o modelo que a ONU e a ONU Habitat desenvolvem para a preparação das suas conferências mundiais. Eles fazem a conferência como agora o Habitat fez em Quito, mas nos anos anteriores eles fazem os PREPCOMs, fazem as conferências preparatórias que vão mobilizando e vão discutindo e disseminando o tema nos diversos fóruns de interesse da entidade. Então, nós pensamos, nós estamos definidos para fazer neste ano 2017 em julho o primeiro encontro internacional preparatório cujo tema geral é todos os mundos. Então, do tema geral do Congresso especificamos o primeiro deles, todos os mundos e vamos tratar então do papel da arquitetura frente à diversidade e à multiplicidade das formas urbanas. O encontro preparatório será realizado no Rio de Janeiro e terá três linhas de trabalho. Primeiro, o mundo da metrópole latino-americana com a experiência de seis metrópoles e o debate sobre elas. O segundo é os modos de produzir, do produzir, isto é, as múltiplas arquiteturas da autóquina, as mais sofisticadas experiências de edificações, passando pela cidade das favelas, periferias e pela arquitetura assistida. Esses mundos do produzir, nós imaginamos que curadorias específicas para cada um desses assuntos, a curadoria do item anterior, metrópole, está sendo acordada com o professor Pedro Abramo, que tem uma larga experiência em um estudo importante sobre a questão das metrópoles latino-americanas e tem uma grande interação com elas. Nos mundos do produzir, nós temos ainda alguma coisa definida. Da arquitetura autóquina, por exemplo, temos a participação da professora Cristina Sá e do professor Porto Carreiro, da Universidade Federal do Mato Grosso, com a experiência da arquitetura indígena. Ainda não temos as outras curadorias. Pela arquitetura assistida, nós estamos chamando com esse título o que para nós mais propriamente é assistência técnica, que também precisa ter uma apresentação com com muita ênfase em vista das enormes potencialidades que ela se apresenta. Eu fico muito contente que o CAL tenha destinado uma verba específica para dar uma ampliação para esse tema. E o terceiro, terceira linha ainda em todos os mundos, é o mundo novo, dos sistemas de projeto aos sistemas construtivos. aqui nós imaginamos uma feira também, onde todos os sistemas de inovação, de projeto e de construção possam ser chamados e serem apresentados para o conhecimento não apenas dos arquitetos e urbanistas que vierem a participar deste primeiro encontro preparatório internacional, mas que ele, sendo aberto para a sociedade como um todo, possa também ter uma divulgação mais ampla desses modos novos de projetar e de construir. E transversalmente essas três linhas, o mundo da formação, quer dizer, chamando a academia e os estudantes para a participação neste primeiro encontro preparatório internacional em julho de 2017. Ele será realizado no mesmo lugar, em parte do mesmo lugar onde estamos projetando realizar o Congresso. Então, vai ser também uma experiência para nós de organização de um evento um pouco menor, mas um evento ainda assim internacional, dando ênfase, neste caso, para a América Latina e também para testar o modo como funciona uma organização como essa com uma escala menor. Pode ir. No ano de 2018, o segundo encontro internacional terá como título um só mundo e todos vivemos em uma mesma era, as comunicações nos tornam instantâneos e os desdobramentos alcançam a todos. Esse segundo encontro não está ainda dimensionado, em princípio deve ser do mesmo modo que o anterior, assim como do terceiro ano, julho de 2019, arquitetura 21, que será, cujo tema será o Brasil apresenta arquitetura às cidades que, de certo modo, ilustram as inúmeras possibilidades da arquitetura do século XXI. Então, nós imaginamos que esses três eventos deem uma participação grande, não apenas para a comunidade dos arquitetos e urbanistas brasileiros, dos estudantes de arquitetura e urbanismo do Brasil, mas também para os colegas que a cada ano desses possam ser chamados a ter uma participação especial, no primeiro caso América Latina, no segundo caso América Latina e África e no terceiro caso América Latina, África e Europa. Pode ir. Eventos articulados. Estão programados, já foi realizado, aliás, com muitos de vocês participaram, o colega Claudemir foi o organizador, cadê o Claudemir? O Congresso Internacional das Cidades e da Floresta na Amazônia e ainda estão programados a 11ª Bienal de São Paulo, em 2017, o 5º Arquimemória, também em 2017, na Bahia, em 2018, o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, em Brasília, e, em 2019, a 12ª Bienal de Arquitetura de São Paulo. Outros eventos podem ser incorporados, na medida que as outras entidades, outras instituições, também tenham esse desejo. Pesquisa e avaliação de eventos correlacionados é um trabalho em desenvolvimento com a empresa Expomos, de grande experiência na elaboração e curadoria de exposições nacionais e internacionais, e a ideia é fazer um levantamento de toda a programação de exposições e eventos internacionais sobre arquitetura e urbanismo relacionados ao tema do Congresso que estejam em realização ou programados para realizar daqui a 2020 nas principais cidades do mundo, bem como no Brasil. E essas exposições programadas, então, fazer de algum modo uma articulação para que, durante os eventos, sejam os preparatórios, sejam o Congresso, possam ser trazidos para o Brasil e circular entre nós, ser itinerantes, de modo a reforçar a ideia dessa integração entre o Congresso, o tema do Congresso, a arquitetura e a experiência internacional. Pode ir. agora, quando se realiza o Congresso que precede o nosso, em setembro de 2017, em Seul, a partir daí, a divulgação do nosso Congresso passa a ser uma tarefa muito mais forte e muito mais difícil. Nós vamos precisar ter um plano também que faça, um plano de divulgação ampla, onde aquelas instituições que foram elencadas no início, aquelas instituições que, de algum modo, são parceiras, historicamente, dos arquitetos no âmbito internacional, sejam também atraídas, de um modo mais efetivo, para uma ampla divulgação do Congresso. até agora, a nossa divulgação foi em Macau, Lisboa e Assunção, por outras circunstâncias, agora, em Seul, em 2017, será muito conveniente, no nosso entender, que haja uma participação ampla de arquitetos brasileiros no Congresso Mundial. porque, de uma delegação brasileira consistente, que possa estar presente lá e divulgar o nosso Congresso para todos os países que estiverem presentes, nos parece que é uma oportunidade muito boa de fazer a propaganda do próprio Congresso e da nossa arquitetura. Então, colegas, presidente Haroldo, eu acho que, se houver a oportunidade de se ampliar a participação de arquitetos brasileiros no Congresso da Coreia do Sul, será uma questão muito boa. Eu sei que a BEA já organizou uma excursão, como é que chama isso? Uma missão educacional, vai visitar alguns países e fixar mais tempo em Seul, nós estamos também examinando as melhores ofertas possíveis de agências de viagem e de roteiros possíveis para interessar o maior número possível de colegas arquitetos que queiram participar. Eu acho que se o CAL também pensar de algum modo sobre isso, eu acho que vai ajudar muito, vai ser uma questão que vai ser muito positiva. Pode ir. assinamos agora, divulgamos sexta-feira o lançamento do concurso para o estande do Brasil em Seul, que estará em vigor a partir do começo de janeiro. não é uma obra muito gigantesca, aliás, ao contrário, é bem simples, mas é uma oportunidade também de divulgar e apresentar para os arquitetos a possibilidade de uma contribuição. Então, o concurso do Stand Seul lançado estará no site a partir do começo de janeiro. O projeto de implantação do site específico do congresso também foi outro trabalho desenvolvido, não é singelo, porque precisa ter muitas articulações, está no ar, eu poderia apresentar, por favor? Não, apresentar o vídeo, o site. O site. O site. O site. O site. O site terá quatro línguas. Inglês, francês, espanhol, além do português. E ele vai ser também um instrumento até de inscrição dos colegas para o congresso. Bom, não sendo possível, ele está disponível no endereço. Por favor, pode voltar, então, para a imagem anterior? Pode voltar para o PowerPoint? Ele está disponível em www.ia2020rio.archi. Então, aí está disponível lá para quem tiver interesse. Pode ir. E, finalmente, eu queria mostrar a vocês sobre a definição do lugar e os contratos. Bom, como foi divulgado já, a candidatura apresentou como lugar para o congresso o Rio Centro, que é o lugar de eventos mais importante do Rio de Janeiro e que, onde caberia o número de arquitetos que a UIA define como sua estimativa. A UIA pede uma assembleia de inauguração e uma assembleia de fechamento com aproximadamente 10 mil lugares. No Rio de Janeiro, só o Rio Centro tem uma capacidade dessas. Aquele, a de conferência da União, da Associação Norte-Americana de Arquitetos, tem aproximadamente 7 mil lugares. Então, é um ambiente muito grande, muito difícil. Então, para não ter problema, na hora da candidatura, nós apresentamos o Rio Centro, mas nunca desejamos fazer um congresso mundial de arquitetos no Brasil, no Rio Centro, dando como matriz o congresso no Rio de Janeiro. imaginamos que as pessoas que não são do Brasil, ao chegar no Rio de Janeiro e irem para o Rio Centro, ficariam decepcionadas. Então, tratamos de conseguir outros lugares e vimos que havia disponibilidade no porto e no complexo do Maracanã, porque o Maracanãzinho permite, tem 12 mil e 500 lugares sentados com ar-condicionado, é excelente, resolve o problema da assembleia. só que, na hora de contratar, tivemos a proposta do Maracanã, completa, porque daria perfeitamente para tudo, na hora de assinar, não pudemos assinar porque estava sob júdice. O porto, que também chegamos a negociar, tampouco foi possível e eu acho que tudo isso foi muito bom, porque nós alcançamos, pode ir, nós alcançamos uma outra resposta que satisfaz muito melhor a tudo. Esse é um painel que tinha na Barra da Tijuca um tempo atrás, na frente de um grande shopping center em que apresenta os arcos da Lapa e os principais ícones arquitetônicos do Rio de Janeiro, como para sugerir para as pessoas que estão na Barra, mas aqui, de certo modo, também tem esses ícones todos. e essa é uma fotografia na Olimpíada em que tem um atleta ou um turista japonês que foi ao Corcovado e tirou uma fotografia a demonstrar que, de fato, o que interessa estar no Rio de Janeiro é ver as imagens dos ícones reconhecíveis internacionalmente e o Cristo é um deles, o maior de todos. Pode ir. Mas, de fato, o cara estava na frente de um painel na Barra, na Vila Olímpica, porque ele não estava em condições de ir até o Corcovado, porque são 40 quilômetros de distância. Pode ir. Então, a nossa opção foi voltar ao centro do Rio de Janeiro e dispor de todos os elementos que sejam compatíveis com um Congresso articulado com a cidade. tal como foi aquele Congresso que, até hoje, é apresentado para todos como o de melhor expressão que foi o Congresso Mundial de Arquitetos de 1996 em Barcelona e que viveu a cidade plenamente. Então, a ideia é utilizar o eixo a ter Rio Branco Praça Mauá como principal característica. Pode ir. Nesse eixo tem os principais equipamentos culturais e plenamente articulado com os melhores meios de transporte. Pode ir. Os eventos preparatórios e o núcleo do Congresso se dariam nesses três equipamentos na Marina da Glória, no Museu de Arte Moderna e no Hotel Prodigy, articulados pela Marina por essa linha tracejada em amarelo que faz o contorno à beira do mar. A Marina da Glória pode ir. A Marina da Glória tem um pavilhão de eventos para 10 mil pessoas, tem alguns restaurantes, bares e cafés e tem lugar para exposição ao ar livre, exposição coberta e exposição fechada. Então, é um ponto que, quando foi feita a candidatura, ainda não existia, passou a existir este ano com excelente resultado, o que nos animou muito. pode ir. No Museu de Arte Moderna, já fizemos os nossos entendimentos para 2020, um dos andares fica disponível para os principais eventos de debates, mas o auditório do Vivo Rio, que tem 2.500 assentos, seria um dos lugares para as palestras mais importantes. Pode ir. E o Hotel Prodigy, que é no aeroporto Santos Dumont, tem o lugar, são quase 400 quartos, tem o lugar para acomodar todas as exigências da UIA em termos de, porque é junto com o Congresso, a UIA depois realiza a sua Assembleia Geral para 500 conselheiros do mundo todo e a sua reunião de conselho, que são 60 e poucos. E esse, então, esse conjunto todo permite dar essa consistência. Pode ir. Pode ir. Bom, pode ir. Junto a esses três equipamentos, nós temos a Cinelândia, a 200 metros, onde tem o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional e o Museu de Belas Artes. O Teatro Municipal é um lugar também para conferências magistrais, tem 2.200 lugares. Pode ir. O Palácio de Capanema, antigo Ministério de Educação e Cultura, a cento e poucos metros desse lugar. Pode ir. A Praça 15, com o Paço Imperial, pode ir. O Museu do Paço Imperial, o Museu Histórico Nacional, pode ir. O Pier Mawá, com o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio e a Orla Conde, interligando com a Praça 15. Pode ir. Pode ir. Pode ir. E o Maracanãzinho, lugar da abertura e do fechamento, com 12.500 lugares sentados. E se a gente aproveitar a pista, ainda acrescenta-se mais uns 2 ou 3 mil lugares. Pode ir. Tudo isso interligado por VLT, já funcionando, e por uma linha de metrô, tanto o Maracanã, Maracanãzinho, aliás, quanto o mais extremo, que é o hotel no Santos Dumont. Então, a possibilidade que não tinha na candidatura, que passou a ter este ano, com a implantação do VLT e das estações novas de metrô integrando o Maracanãzinho, nos deu consistência para estabelecer o centro do Rio de Janeiro como lugar para o Congresso Mundial com excelente qualidade de interação com a cidade e de múltiplos equipamentos culturais que farão com que o Congresso seja muito mais do que simplesmente um grande evento de arquitetura, mas que possa fazer esse grande evento de arquitetura estar integrado com a cidade, tanto para os visitantes como para a sociedade em geral. Não está ainda nesse mapa, mas faz parte também dele, os Arcos da Lapa, onde tem uma esplanada, que pode ser também um dos lugares importantes de eventos paralelos ao Congresso. Vídeos, aí, sites da candidatura, pode ir, vídeo de apresentação, etc. Nossas entidades parceiras, pode ir, volta um pouquinho, sejam nacionais, sejam internacionais. Pronto. Bom, colegas, até aí foi a apresentação sucinta das atividades preparatórias em desenvolvimento para a realização do Congresso, 27º Congresso Mundial, que, certamente, não pode ser um esforço de uma instituição, por isso, a criação do Cial, mas, para além disso, há de ser um esforço dos arquitetos brasileiros em geral, da academia, das universidades, e uma forma também de incorporar as novas gerações de estudantes e jovens arquitetos. É um trabalho gigantesco, um trabalho também muito bonito, que tem nos animado bastante. Mas eu queria, para concluir, eu queria comentar com vocês o que me parece ser a grande motivação para nós realizarmos com maior empenho e com maior brilho este evento de interesse mundial. Consiste na evidência já demonstrada que esta geração vai construir no Brasil mais do que qualquer outra geração anterior construiu. Nós que já nos acostumamos a uma explosão das cidades, para vocês terem uma ideia, quando eu nasci, eram 2 milhões os domicílios urbanos brasileiros. 2 milhões. Hoje, os domicílios brasileiros são 66 milhões de domicílios. É um número 30 e tantas vezes maior do que a época em que eu nasci. Então, nós nos acostumamos com as cidades crescendo explosivamente. Nós nos acostumamos com uma população que na época era de 40 e poucos milhões e hoje é de 210 milhões. para nós não é uma surpresa, porque esta cidade que foi construída desse modo é uma cidade que foi capaz de acolher uma população que cresceu tanto e que deu condições dessa população se inserir na vida urbana de um modo precário na quase maioria, mas ainda assim com grandes vantagens. no entanto, agora, daqui até o final dos anos 30, portanto, nesta geração, os jovens arquitetos saindo agora terão toda essa experiência, nesta geração a população não crescerá mais, vai ficar quase estável, a curva ficou quase horizontal, todos sabem, até no final do século vai baixar, vai ficar como tem hoje. Então, essa ideia de que uma cidade que explode em população é uma cidade progressista vai precisar ser reconsiderada. No entanto, mesmo a população não crescendo, nós, brasileiros, iremos construir nesta geração mais de metade do que o Brasil construiu até hoje. se nós construímos até hoje, temos hoje 66 milhões de domicílios, nós vamos ter mais 40 milhões. Nós vamos passar de 66 para 108 milhões. De qualquer jeito, se nós tivermos políticas públicas, financiamento, participação, nós vamos ter cidades melhores. se nós continuarmos sem políticas públicas, sem financiamento, e cada família tendo que resolver do modo mais precário, ou do melhor possível para ela, mas sempre precário, a produção da sua moradia, sem infraestrutura e sem equipamentos sociais adequados, nós vamos fazer com que esta cidade, que será entre todas as cidades que vivemos até hoje, aquela que perdurará mais tempo, porque ela se transformará menos do que as anteriores, ela chegará ao final do século XXI, com mais estabilidade do que as cidades que recebemos, se não tiver uma mudança de paradigma na atuação sobre ela, ela será uma cidade ainda menos, pior do que hoje, mais desigual e com um passivo socioambiental maior. Portanto, o nosso desafio é espetacular. Nós estamos, nesta geração, com a possibilidade, com a perspectiva de enfrentar essa nova produção e modificar completamente a situação da cidade brasileira, ou deixar como está e o resultado ser o que todos já podemos prever. Então, se esse é o desafio desta geração, nós temos que juntar os nossos esforços, nós temos que atuar como temos atuado, mas ainda de um modo mais efetivo, mais oportuno, para que construamos um arcabouço capaz de dar uma resposta que desejamos. Isso se faz com união, isso se faz com muito trabalho, isso se faz intervindo, como, por exemplo, na produção da legislação. Hoje, tivemos uma bonita festa lá, eu mais ou menos tenho uma avaliação aparentada da que a nossa colega conselheira federal por Minas Gerais tem, mas também tenho o do Arouco, e vemos, já sabemos, nós intuímos que os nossos argumentos racionais não eram suficientemente fortes para fazer com que a legislação que vem deteriorando a prática profissional continuasse deteriorando a prática profissional, nós tínhamos argumentos racionais, não entendemos por que esses argumentos não iam à frente, mas esses últimos tempos nos demonstraram que a produção das leis, desde as medidas provisórias até as leis, tinha uma racionalidade muito diferente da nossa, e junto aos produtores das leis, a nossa racionalidade não perseverava, mas nós agora já sabemos, agora nós temos que dar um outro modo de enfrentar essa questão, o que nos junta, portanto, é o desafio que nenhuma outra geração teve, nenhuma outra geração de arquitetos brasileiros teve, de construir um Brasil efetivamente menos desigual, melhor, como uma herança que possamos deixar para as futuras gerações. Então, que o Congresso Mundial de Arquitetos seja um instrumento para isso, para que a gente aproveite cada evento destes, para juntarmos os esforços, discutirmos nossos temas, levarmos o nosso pensamento à sociedade brasileira, porque é desta interação entre profissionais e sociedade que nós vamos poder conseguir modificar os paradigmas hoje vigentes. Eu tenho absoluta certeza que o nosso diálogo com a sociedade é um instrumento mais poderoso para isso. E para isso precisamos estarmos unidos. Muito obrigado, colega presidente, colegas, pela oportunidade. Parabéns, Sérgio, pela manifestação, pela exposição, primeiro que fez, e por essa importante manifestação feita ao final, que, vamos dizer, arremata, fecha o sentido disso tudo, que nos leva a enfrentar voluntariamente desafios como esse que nós abraçamos de realizar um congresso dessa magnitude, mas com objetivos muito maiores, que é a simples realização de um congresso. São 12h45, eu acho que seria interessante abrir a palavra aqui aos colegas, caso algum dos companheiros queira fazer uma manifestação. Convido o Sérgio, por gentileza, Sérgio, senta aqui conosco para vermos se há necessidade de algum esclarecimento a mais, alguma informação a mais. Passo a palavra para o colega Luiz Fernando Janot, e, na sequência, o colega Manuel. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o conselho diretor do CalBR por trazer a pauta, colocar na pauta dessa nossa plenária ampliada, esse convite ao presidente do IAB para fazer uma exposição do nosso, eu diria assim, do nosso congresso, o IAR Rio 2020. Por que eu digo do nosso? Porque esse é um congresso de todos os arquitetos, não é só de todos os mundos, um só mundo, é de todos os arquitetos. Eu acho que a importância de se trazer isso aqui após, vai se fazer praticamente quase dois anos que o presidente do IAB esteve aqui apresentando o início dos trabalhos de organização desse congresso, hoje ele já traz algo concreto, algo pautado em diretrizes, algo construído com a colaboração de diversas entidades, com essa união que eu acho que é a única saída para que isso possa ir adiante, principalmente diante de uma realidade brasileira hoje de inúmeras dificuldades. O que me agrada profundamente é essa abordagem aqui no CAL, dessa abordagem da questão da arquitetura e do urbanismo como meta principal e sonho e desejo de nós todos fundadores desse CAL em discutir essas questões e, principalmente, nos aproximarmos da sociedade, da sociedade brasileira e nessa oportunidade da sociedade global. Nesse sentido, eu peço sinceramente a todos os conselheiros aqui presentes, aos conselheiros ausentes que estarão ouvindo e lendo, que se empenhem junto com a gente, que não meçam esforços para que a gente apoie e divulgue por todos os meios possíveis, cada qual na sua área, a realização desse congresso, que certamente será um evento inesquecível para essa nossa geração de arquitetos e para gerações futuras que estarão por vir. Muito obrigado. Obrigado, Janô. Colega Manuel do Araná. Bom, Sérgio, eu gostaria de agradecer a sua apresentação do projeto, do andamento do evento e gostaria de deixar que não foi mencionado que quem solicitou isso daí essa prestação de conta fui eu na última CPFI que nós tivemos através do nosso coordenador que foi encaminhada para o conselho diretor, foi uma solicitação minha, porque o ano estava se fechando e nós mandamos dinheiro e até então a gente não tinha noção de como esse dinheiro estaria sendo aplicado. Então, eu gostaria de fazer algumas observações com relação a esse evento, o que me surpreendeu também quando eu votei a favor da realização desse congresso que estaria como se diz, estaria o termo aqui me fugiu, mas que ele estaria comprometido a apresentar um projeto. Agora eu vi que é um projeto mais completo, porque na oportunidade que apresentou lá no início aquele projeto, para mim não convenceu muito não, mas hoje eu acho que está um pouquinho melhor. e para minha surpresa, agora, esse dia, eu fiquei sabendo que o dinheiro que nós estamos colocando no evento é só para inscrição e que qualquer ação que o CAL queira fazer vai ter que desembolsar dinheiro para poder comprar um espaço, comprar algum evento, isso daí teria que ser pago fora esse dinheiro, que eu fiquei sabendo, mas, por minha surpresa. Gostaria de saber também, quando você falou em academias, você falou aberto para o público, se esses profissionais que eu acho que é um evento bem pomposo, bem eletizado, se aqueles com menos condições financeiras teriam alguma vantagem de, talvez, pagar menos do ingresso, para ter acesso a esse evento. Também queria deixar registrado, no final de tudo, nós sentamos para uma prestação de conta final, lá em 2020. Não estarei aqui, mas meus colegas poderão assistir a sua apresentação. eu gostaria só aqui, na última pergunta, de saber se vai haver necessidade do CAL injetar mais dinheiro nesse evento. Terminou? Obrigado. vamos lá, vamos juntar mais um bloco aqui, depois o Sérgio se manifesta. Colega Renato Nunes, na sequência, colega Heitor Maia. colegas, empresário Sérgio, eu queria fazer uma comparação com o agricultor. O agricultor, quando vai fazer o seu trabalho, vai semear, ele não pensa que vai chover, ele não pensa que pode girar, ele não pensa que pode ter inundações, ele tem a terra, tem a semente e tem a força. Essa trajetória descrita pelo Sérgio mostra que nós não tínhamos noção dessas dificuldades, mas tínhamos a certeza do caminho. e isso foi se abrindo. O cenário que foi identificado, construído, na cidade do Rio de Janeiro, da forma como foi exposto, representa o resultado dessa convicção que traz frutos, da cidade do Rio de Janeiro, porque ela não é congeladora das iniciativas, porque ela está assentada em convicções reais, históricas. Portanto, eu prescinto que, ao longo de todo o esforço que os arquitetos têm feito para vencer barreiras e preconceitos no histórico tempo que viveu e abrir para a sociedade e agora uma nova relação dessa profissão com a importância da vida da sociedade, da vida das cidades, e não só aquela caricatura das fachadinhas, como sempre se tratou, como um profissional supérfluo, eu prescinto que essa trajetória toda, ao final de 2020, de 2020, vai representar um ganho social social para o arquiteto, um reconhecimento no Brasil insuperável. Eu acho que o Rio de Janeiro está de parabéns, os arquitetos estão de parabéns e a expectativa que eu, pessoalmente, deposito nisso é da maior força. Parabéns. Obrigado, Renato. pela ordem, o colega Heitor, na sequência, o colega Celso. Bom, eu acho que o material apresentado demonstra um esforço e uma qualidade muito grande na definição de todo esse processo até chegar exatamente culminando no Congresso Internacional. Agora, da mesma forma que o colega Renato Nunes faz uma comparação com o trabalho do agricultor, eu faria uma comparação também da relação entre a festa e a preparação da festa. Dizem que a preparação da festa é mais ou tão importante quanto a festa. e a minha expectativa era de que essa preparação da festa ela fosse, ela tivesse um enfoque mais nos estaduais, ou pelo menos nos regionais. então, a preparação para o Congresso Internacional envolve outros congressos internacionais. E a minha expectativa é que houvesse essa motivação, esse envolvimento dos estaduais e dos regionais com relação a todo esse processo que culminaria no Congresso. senti falta e minha expectativa é que isso fosse detalhado e fosse dado essa ênfase, porque a partir daí, aí sim, eu acho que os arquitetos brasileiros e a sociedade brasileira ela ia perceber esse Congresso de maneira mais próxima. Da maneira como foi apresentado, me parece que ainda está muito distante, é uma relação muito mais com a constelação das estrelas do que com a poeira cósmica. Obrigado. Obrigado, Heitor, pela ordem. Colega Celso. Antes de mais nada, queria parabenizar a sua fala hoje. Me tocou profundamente. Eu, naquele momento, eu revi essa luta, que ela foi uma luta bonita. nós estamos construindo um carro forte e inteligente e muito contente por estar lá naquele ambiente, nosso ambiente. Entretanto, logo assim que saí, recebi a triste notícia que no meu estado, a capital do meu estado, compondo os secretários da Prefeitura Municipal de Campo Grande, coloca na Secretaria de Planejamento, uma advogada. Eu imagino, eu fiquei no ar, quer dizer, eu não sei se eu vou lá dar uma porrada na cara do prefeito, ou se eu vou falar, chamar ele daquele nome, o que eu vou fazer? Então, a minha fala aqui, senhor presidente, é pedir no arrego e ideias para que eu possa lutar no meu estado para que isso não aconteça nunca mais, porque é um absurdo, nesse dia, no nosso dia, um prefeito anuncia como secretária uma advogada, nada contra eles. Obrigado. Obrigado, Celso. Colega Arnaldo, uma questão de ordem. Vilégio, só, do Pato Grosso do Sul. Há mais ou menos um ano, nós tivemos um advogado sendo o principal dirigente da Secretaria de Planejamento, e o nosso ato imediato foi fazer uma carta de repúdio nessa pessoa, porque ele simplesmente não era apenas um advogado, era um advogado das grandes construtoras, um advogado que defende e está defendendo, e está nos atrapalhando imensamente no progresso do planejamento da cidade de Goiânia. Obrigado pelo registro, Arnaldo, e acho que temos que nos manifestar também em outros assuntos similares, que em Brasília colocaram como chefe da aprovação de projetos, uma delegada. Houve uma manifestação das entidades, já há uma promessa de alteração desse quadro. Bom, não temos mais inscritos, eu vou passar a palavra aqui para o Sérgio, para a sua manifestação final, e depois resolvemos o que fazer. Por favor, Sérgio. Muito obrigado. Muito obrigado, colegas. Quero agradecer ao estímulo também de todos, ao colega Janot, especialmente, ao colega Manuel, agradeço que tenha sido o promotor deste encontro, que eu acho que é absolutamente necessário, e lhe digo que uma das suas preocupações quanto às inscrições com condições melhores para jovens arquitetos e estudantes, pelo próprio regimento de organização de congresso da UIA, tem uma percentagem bastante expressiva que tem de sem pagamento e de pagamento com baixa contribuição. Faz parte, inclusive, do orçamento geral, da expectativa geral. Em relação à participação do CAL durante o congresso, nós não temos ainda essa resposta, vai depender, claro, do que eu conseguir de patrocínios, recursos por empresas que venham a participar das feiras, das exposições, etc. Nós esperamos que isso se dê de um modo capaz de resolver todas essas questões. Assim como o colega Renato comentou, o rumo é esse, como é que o caminho vai se estabelecer nesse percurso, é uma coisa que ainda não sabemos bem. Temos a esperança de que, porque não será nada majestoso, o congresso não pretende ser alguma coisa gigantesca, inusitada, muito dispendiosa, queremos aproveitar o que tem, queremos usar a cidade no que ela oferece de melhor, então a nossa expectativa é que não seja também grandes, não haja também grandes despesas. Então, por enquanto, ainda não temos essa segunda resposta. Em relação ao comentário do Heitor, eu acho que seria ótimo, sempre imaginamos isso, desejamos que seja assim, e temos que, agora, assim como é difícil nas próprias entidades, termos um vínculo entre temas dos eventos já programados e o congresso, é difícil no dia a dia das entidades e dos estados e regiões termos uma articulação assim, mas eu acho que é necessária. eu digo que é nosso desejo e peço ajuda, porque não sei como é que o CAL pode ajudar também, se tem em regiões, é muito útil, não apenas para que se amplie a participação, como desta participação surjam contribuições que sejam produtoras de um melhor congresso, de um melhor congresso e de melhores eventos anteriores. A ideia é perfeita e nós gostaríamos muito, nós não temos muito fôlego para isso, mas se juntarmos esforço, teremos. colega Renato, muito obrigado pela metáfora que fez e estímulo também. Enfim, a todos vocês, muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Bem, eu confesso ao colega Manuel que eu não recebi a solicitação dele, mas acho que é o que o Atbulcão chamava de inconsciente coletivo, como todos nós queremos que esse congresso seja, de fato, uma realização e uma alavanca potente para enfrentarmos tudo isso que o Sérgio comentou, dividiu conosco no arremate do seu discurso. É potente isso. Na verdade, o que moveu o convite aqui ao Sérgio para vir e foi muito bom que o Manuel tenha ficado feliz também com isso, todos nós estamos, mas, na verdade, foi mais o que o Heitor falou, o que moveu o convite aqui ao Sérgio foi mais essa necessidade de congregar todos. Tinha conversado, acho que, na semana anterior com o presidente do CAL Santa Catarina, o Luiz, vinha conversando também com o presidente do CAL Pernambuco, o Roberto, muito preocupado com essas questões, e, numa reunião que tivemos com o colega Wilson, colega Jefferson do Paraná, colega Tito do Espírito Santo, quem mais estava naquela reunião? Ah, o colega Guivaldo da Bahia, naquela reunião há cerca de um mês, nós conversamos exatamente sobre isso, Sérgio e Heitor, a necessidade de envolver todos os estados, e como o CAL hoje construiu essa rede, não é, Roberto? Temos hoje uma rede efetiva, nós apostamos nisso na fundação do conselho, quer dizer, nos apropriar geopoliticamente do país, e tudo, temos essa rede, então, poderíamos, aproveitando o ensejo dessa reunião plenária ampliada, renovar esse convite para andarmos juntos nisso daí, e que em todos os estados, os eventos que forem realizados ou apoiados pelo CAL, pelos CALs dos Estados, Distrito Federal, pelo CAL Brasil, que nós incentivemos essa conexão que o evento regional ou estadual se conecte com a coordenação dessa caminhada até 2020, para que façamos essa rede funcionar e brilhar, realmente, pulsar até chegar em 2020, e que 2020 seja um outro recomeço, uma outra alavanca para o que virá após. Ontem mesmo, conversávamos até um pouco mais tarde, lá no CAL Brasil, com o Roberto, falando sobre essas outras redes que podem também se articular com essa, como o Urban Thinking Campus, que estamos pensando, já tinha conversado também algumas semanas com o Sérgio, sobre a possibilidade de nós juntarmos esforço, não precisa ser um evento dentro do outro, do ano que vem, em todos os mundos, mas pode até ser, se a organização permitir, mas fazer, conectado, quem sabe fazer uma semana inteira de evento no Rio de Janeiro, eventos para os arquitetos, eventos para a cidadania, para a sociedade, para a mídia, para propagar, enfim, essa é a oportunidade de nós conversarmos aqui com a presença de todos, particularmente os presidentes estaduais, e levarmos adiante essa meta. Esse é o objetivo, Heitor, esse é o objetivo, realmente realizarmos um evento que congregue, que una todos os arquitetos na consciência desse enorme desafio que a nossa geração ainda vai enfrentar, e que seja um desafio que resulte no melhor para os arquitetos, não só na questão da realização individual e coletiva, na produção arquitetônica, na melhoria da nossa produção, da qualidade das nossas cidades, mas, fundamentalmente, trazermos uma contribuição para o nosso tempo. não é à toa que nós todos estamos aqui, também voluntariamente, como esse grupo que conduz em nosso nome o caminho até 2020, não é à toa que nós estamos aqui, que nós nos apresentamos voluntariamente para tratar disso, é porque tenho certeza que todos nós, cada cabeça aqui presente nesse plenário, tem consciência do que, unidos, do que o nosso trabalho pode realizar pela nossa profissão e pela sociedade a quem servimos. Pois não? Colega Roberto. Sérgio, eu acho que a apresentação, ela foi, coloca essa questão de um imenso sistema, muito vigoroso, com as possibilidades, e, como o colega Haroldo colocou, nós temos uma estrutura também que está sendo desenvolvida aqui, no CalBR, que, inclusive, foi fruto dessa experiência de a ONU, foi fruto de levar essa manifestação para os prefeitos, e tem esse desafio imenso que nós temos como três eixos, que foi desse ano, o eixo 1, o envolvimento com o prefeito, o eixo 2, o envolvimento com a ONU, o Habitat 3, e o terceiro, que é exatamente essa construção, como isso deixa de ser um discurso e ele passa a ser uma prática transformadora. Como é que essas questões todas, elas virem um sistema no país que é continental? A gente tem muito a ideia de ponto isolado, mas a gente tem discutido muito isso no CalBR, enquanto responsabilidade por uma política íntima, uma política urbana, uma política de cidade, uma política que nós estamos em todos os estados do Brasil e sentimos nos reunimos, sentimos problemas muito próximos. Então, isso, esse desafio, ele tem tudo para se integrar com essa proposta que estamos nesse processo todo. E o que a gente está chamando mais recentemente é essa metáfora e ação, quer dizer, uma rede. Como é que, colega, como é que a gente faz essas ações acontecerem de forma correlacionada? Veja só, a gente tem um desafio imenso, que é existir, de fato, uma governança metropolitana. É o eixo 1 da carta do Cal que levou para o prefeito, que levou para a ONU, e que precisa ser tentado, a metrópole está ali colocada. Como é que a gente articula mais isso? Depois a gente tem outro, que são os planos, não pode-se ter uma metrópole, uma governança, se não tiver um plano desse plano da metrópole. Aí ele é específico, é bem diferente do plano das cidades metropolitanas. Como é que isso vira uma política, de fato, que não é mais pontos isolados, mas é convergente. E o terceiro eixo, que esse é um desafio imenso, que a gente chama empoderamento e monitoramento cidadão. Só assim a gente vai ter uma revolução nesse país, senão a gente está numa discussão e dispersando recursos. Então, eu acho que nessa perspectiva, eu acho que existe um trabalho que precisa ser mais todos juntos, como você, todos os mundos, de fato, juntos, que o CAL-BR, que os CALs regionais se juntem nessa discussão desse imenso território, de forma que vai convergir numa ação em 2020, mas que está dentro de um plano de ação que vai ocorrer nessa próxima gestão do CAL dos três anos. Então, eu acho que é muito rico isso tudo, mas que essa palavra integração, ela tem que estar meio como mantra de todos nós. É nessa perspectiva que eu acho que é muito importante isso, parabéns, e que cabe essa integração com que estamos também trabalhando por aqui. Perfeito. Bem, colega Wilson. Presidente, faz a minha inscrição de novo. Sim? Então, desculpe, eu não tinha visto, então você pode aguardar um minutinho que o Manuel está pedindo a palavra primeiro aqui. Manuel, por não. A minha réplica é para você, presidente. Quando você é muito hábil nas palavras, e de alguma forma me ofuscou um pouco a minha participação nesse processo. Então, quando você diz instinto coletivo, não, 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 desculpe, não foi instinto, inconsciente coletivo. É a mesma coisa, não tem o dom dessas palavras. É diferente. Eu não tenho o dom do domínio da palavra, eu sou mais técnico, não sou muito político. Só queria deixar bem claro o seguinte, quando você disse, essa reunião só aconteceu porque eu solicitei. eu solicitei na CPFI através do Anderson, e ele ficou de ver se era o IAB ou o SEAL faria essa solicitação. não foi assim um acaso, um oportunismo dele estar aqui, mas isso não é coincidência, isso é necessidade. Então, gostaria de agradecer ele e que isso se repita a todo final de ano, essa prestação de conta até 2020. Obrigado. Bom, obrigado, Manuel, mas eu não tenho habilidade, muito pelo contrário, eu já estou contando aqui o tempo para terminar, porque para mim, falar em público sempre foi um sacrifício, enorme, sabe? Sempre foi. Quem me conheceu antes sabe disso. E eu até, quando você falou, eu até perguntei, me tomei um susto, perguntei para o Anderson aqui, eu disse, o Anderson, eu não recebi isso, eu não estou sabendo disso, mas, de qualquer maneira, eu agradeço ao colega Manuel, porque, pelo interesse que está tendo, pelas coisas da profissão, eu acho que é isso, vamos dizer, espero que o interesse do colega Manuel nos contamine a todos, que todos nós tenhamos essa vontade de participar, de ajudar, de trabalhar a favor, de ajudar a construir, sinceramente, sinceramente, Manuel. Agora, não é instinto coletivo, não, porque, senão vão falar que isso aqui está virando outra coisa, não vou usar a palavra, não, que vai pegar mal, mas é o inconsciente coletivo, um grande amigo meu, mestre meu, o Atos Bulcão, falava no inconsciente coletivo, certas coisas que, de repente, começam a se propagar, sei lá, silenciosamente, sei lá, surgem, e congregam, isso é bom, não é ruim, não, instinto coletivo é legal também, na época da universidade, a gente praticava mais. Hoje em dia, o colega Wilson, por gentileza. Bom dia a todos os conselheiros que não nos falamos ainda. Cumprimentar pelo evento hoje de manhã, eu acho fundamental essa visibilidade do Conselho, não só aqui no governo federal, mas eu sempre defendo que nós devemos ter visibilidade em todo o território, nas câmaras de deputados, nas câmaras de vereadores, o quanto mais possível, melhor, para que a gente mostre para a sociedade a real capacidade que os arquitetos urbanistas têm de contribuir para o desenvolvimento do lugar que a gente vive. Eu, até hoje, de manhã, enquanto ouvi os discursos, eu fiquei pensando exatamente nessa questão, que o poder legislativo, ele tem a capacidade de influenciar e mudar os caminhos e os destinos das cidades. E a gente não viu nenhum discurso nessa linha, salvo alguns outros que pontuou cargos ou coisa do tipo. Mas, uma nação pensando as cidades, a gente não vê isso em legislativo nenhum. E essa discussão que a gente está fazendo sobre a rede, que a gente conversou contigo, conversamos em Quito e vemos falando disso constantemente, eu acho que é um passo bastante importante para que isso se consolide. O Sérgio falou uma coisa que eu achei muito interessante, que as cidades, no tempo que ele se formou, eram 2 milhões de domicílios, hoje são 60 milhões de domicílios. então as cidades cresceram e que daqui para frente não vão crescer mais, porque nós passamos esse período de crescimento, embora a ONU, como? Embora a população. Sim. A ONU, ela se preocupa ainda com cidades que vão crescer bastante e ela foca países não como o nosso, países, países africanos e coisa dessa orça. Nós passamos por esse crescimento bastante grande em épocas passadas. Mas eu vejo que o Brasil carece da transformação, do crescimento desordenado que passamos na história. Então, nos cabe daqui para frente reorganizar esse processo que compõe as grandes cidades, principalmente, desse desordenamento. E a gente tem falado nisso, eu fiz uma manifestação no Conselho de Cidades lá no Mato Grosso, trazendo a experiência da ONU e a experiência de alguns países, nós estamos destacando a experiência da Colômbia como referência, e a gente percebeu que houve um impacto muito positivo de quem, de alguma forma, está falando de cidade, está pensando de cidade e que não são arquitetos. O que a gente fala é que a nossa área está sendo invadida por outras áreas de conhecimento e, se a gente não tomar um posicionamento, nós vamos perder espaço e, consequentemente, vão se produzir coisas muito ruins do que seria produzida por nós. Então, reforçando essa questão da rede, Sérgio, que o Aroldo falou, eu vejo assim como muito positivo e acho importante que haja esse movimento a nível nacional. Eu já fiz contatos com universidades, com órgãos públicos e a gente está percebendo uma disposição de aderir a esse movimento, uma adesão que eu entendo bastante orquestrada pela nossa rede, nossa capacidade de rede e pela nossa instituição, porque, se a gente conseguir produzir boas ideias, bons conteúdos, a gente consegue influenciar o poder público que é o tomador de decisão e que vai implementar as políticas. Só para finalizar, nós tivemos, essa semana, o nosso convite e o Jorge Jauregui, que é um arquiteto do Rio de Janeiro, que interviu bastante em favelas, e a gente constata exatamente o seguinte, tudo que se foi feito, ele vai no Brasil, vai até um determinado ponto e depois ele começa a voltar para trás. Jauregui disse que o teleférico do Morro do Alemão já está paralisado com a decisão do poder público. E a gente vai em Medellín, vê o teleférico de Medellín funcionando, a sociedade fazendo uso daquilo e incorporou no meio do funcionamento da cidade, e eu tenho certeza que, se o teleférico parar, lá tem uma revolução. o nosso parou, por que circunstâncias, e hoje você está falando com o Montezuma, por que a gente vai até um certo ponto, depois a gente para e começa a retroceder? Eu acho que esse é o grande mote para a gente fazer um discurso, fazer um debate, e nós, arquitetos, sabemos, se a gente sentar para discutir, vamos pontuar certinho por que a gente não, a gente evolui depois de um processo de evolução. Então, esse trabalho, eu acho que o evento da OIA se incorporar com o trabalho que a gente já está fazendo, que já está praticamente completando um ano de esforço, de exercício, a gente vai, com certeza, até 2020, tem muita história para contar, tem muita experiência para mostrar, e nos posicionarmos no mundo, porque eu, lamentavelmente, eu voltei de Quito com a sensação de que o Brasil está desconectado pelo que eu vi, os países da América Latina, os países andinos, eu tive essa sensação que o Brasil está desconectado da forma de tratamento da cidade, da forma de condução do espaço urbano em relação ao que os nossos irmãos aqui estão fazendo. Eu até fiz essa observação para a nossa secretária de Habitação do Ministério da Cidade, e eu, no evento, e eu senti que não fui muito bem recebido, essa observação dessa desconexão, e uma necessidade que eu vejo é de a gente voltar para as ações que beneficiam o bem-estar da população, que certamente vai ser o bem-estar de todos. Obrigado. Ótimo, isso mesmo. Obrigado, Wilson. Eu até li, ontem, uma série de manifestações nas redes sociais sobre o evento que vocês realizaram em Mato Grosso, nessas comemorações do dia do arquiteto e tudo, muito positivas todas, falavam sobre a presença do Haureg lá e outros mais, foi muito frequentada. Agora, sobre essa questão da gente ir até um certo ponto, e parece que não passa, ontem mesmo, eu fui depor em uma audiência pública, na Câmara dos Deputados, justamente sobre o Habitat III e tudo, o que levou até lá e o que se espera para depois, e fiquei muito satisfeito que a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara já criou uma subcomissão para a nova agenda urbana, para estudar o que é que impacta na legislação, essa coisa toda. Bem, e no meu depoimento lá, num determinado trecho, eu chamei a atenção, coincidentemente, aí, Manuel, de novo, um inconsciente coletivo aqui, coincidentemente, quer dizer, não tão inconsciente, porque, na verdade, a gente está sempre conversando dessas coisas, e toda vez que nós vamos escrever, escrevemos quase que as mesmas observações com palavras mais ou menos parecidas. Bem, e eu comentava justamente alguns exemplos brasileiros que foram, que entusiasmaram colegas do mundo inteiro e que hoje são replicados em outros países, e nós viajamos para lá para aprender, para olhar, para festejar o que os nossos colegas de outros países estão realizando. Eu me referi nominalmente ao Favela Bairro, Rio Cidade, coordenados aqui, pelo meu camarada aqui da esquerda, quer dizer, ele coordenou na prefeitura do Luiz Paulo Conde, como secretário, esses exemplos formidáveis da atuação do arquiteto com respeito às comunidades, à sociedade, à organização que a dinâmica da sociedade criou sem assistência técnica, sem nada, então, respeitando isso, quer dizer, abordar o tema com conhecimento técnico, com tudo, e o caso lá de Curitiba, os estudos lá, na época que o Jaime foi prefeito, que ele, me refiro ao Jaime Lerner como prefeito, os estudos de transporte, praticamente criação, colocada em larga escala, essa coisa do BRT, gastando pouco dinheiro para resolver problemas de deslocamento, apenas usando a inteligência, enfim, o que nós vemos hoje em Medellín, e que me entusiasma fortemente, lá em Santa Catarina, assistimos à palestra daquele colega, jovem colega lá, ganhador de vários concursos realizados para a cidade, como chama mesmo, para lá e para Bogotá, coletivo 720, um jovem arquiteto, sabe, mas a qualidade dos projetos e do processo que leva ao concurso e o próprio concurso, a realização da obra, sabe, a qualidade, rapaz, assim, coisas que a gente já fez com tanto esmero, a gente perdeu, a gente consegue de novo, a gente perde, a gente consegue de novo, e é assim, não sei, precisamos quebrar essa história, não é não? Precisamos quebrar essa história e fazer com que realizações como essa daqui sejam, primeiro, preservadas, mantidas e enlarguecidas, e, segundo, reconhecidas por nós mesmos, e não façamos, como dizia o Sérgio Bernardi, que em reunião de arquitetos, basta levar bebida, porque eles se comem, quebrar essa história também do Sérgio Bernardi, vamos nos entusiasmar mais com o que nós temos capacidade de realizar. Bem, colegas, já são, nossa, 13h30, 1h30, alguma consideração final, Sérgio? Não? Então, eu agradeço muito ao Sérgio, o Sérgio é o nosso coordenador nesse processo que nos leva até 2020, e eu tenho, e tenho certeza que todos aqui temos muito respeito e admiração pelo trabalho que você vem realizando, Sérgio, e confiança no que vamos realizar em 2020 e no caminho até 2020. Muito obrigado. São 13h30, eu convido os colegas a retornar às 15h, pode ser? 15h, 1h30 para o almoço, está bom? Conspirações, articulações, tudo mais. Muito obrigado a todos e até já. Parabéns, Sérgio. Mais uma vez. Brilhante. 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 Está em Vêm tanque. Bem. Eu estou com a esquerda, mas ele está à direita, porque ele não é enganado. Esquerda, esquerda. Eu sou uma prática. Ufa! Aqui é o trabalho que a gente fez lá. Aqui é o trabalho que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo, o Salme e o Calder, replicou. Isso aqui é a agenda dos síndicos. Todos os síndicos do Estado vão receber. Então, a gente fez aquela nossa educação, arquiteto e tal, e aqui a obra em condomínio, a nossa alma da BRT. Ah, que legal. Vou mostrar para a turma eu mesmo. Na hora que eu mostrar, eu abro a palavra para você. A gente fez esse convênio com o Sintos Pond. Então, isso aqui está sendo...